Muitas famosas já aderiram à moda do cropped com tênis. Esse aí está todo escolado e vou aproveitar para fazer esse passo a passo. Começo removendo todo o solado do tênis com a ajuda de um estilete. É só ir cortando ali aquela cola e agora eu vou abrir ao meio. Essa palmilha eu vou guardar para outro passo a passo e agora vou remover toda essa parte aí do fundo. Essa colinha que ficou também temos que remover para ficar com um acabamento bem bonito. E aí, no passo seguinte, eu vou abrir também o outro tênis e vou remover o cardaço. Mas guarda que vamos utilizar tudinho. Corta essa parte aí central e agora já vou fazendo a pré-montagem. Para ver se precisa cortar mais alguma coisa. Vou utilizar a cola quente da Tecbond. E aí é só aplicar nos dois lados. Vai firmando bem para grudar. E vai apertando para ficar bem certinho. Agora, no passo seguinte, eu vou remover essa parte aí de baixo para melhorar ainda mais o acabamento. Olha que lindo que está ficando. Aquele cardaço que sobrou, vou cortar ao meio, fazer dois nozinhos na ponta. E ele vai ser aí a parte de baixo para amarrar nas costas. A parte de cima vai ficar com esse cardaço aí do meio. Já está pronto. E agora, olha que lindo que ficou. Você pode fazer as adaptações conforme o seu gosto. Deixe aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.